Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao Viva Voz, nossa revista eletrônica. E hoje estamos recebendo aqui uma irmã muito especial, a irmã Pérsida. A irmã Pérsida é membro da Assembleia de Deus Caratinga, aqui do Templo Central. Ela também é psicóloga aqui no Templo Central e ela também é líder do Ministério Infantil, que vem realizando um trabalho maravilhoso. E hoje nós estamos aqui com a irmã Pérsida para falar um pouquinho de um assunto que ele é preocupante e ele tem, às vezes, diretrizes erradas. Nós, como cristão, nós precisamos prestar atenção que, às vezes, a gente trata esse assunto de forma errada e a gente precisa saber toda a amplitude dele, todas as visões. E é sobre a depressão. Nós vamos falar um pouquinho, né, Pérsida? Sobre depressão. Essa palavra, assim, ela até me assusta um pouquinho, sabe, Pérsida? Essa palavra depressão. Não é só você, não, cara. Não, não. E, principalmente, quando a gente já passou por alguma experiência com o familiar, aí a gente sabe como que é difícil, né, Pérsida? Então, para começar, né, antes da gente entrar na luz da palavra, como cristãos, eu quero saber, assim, exatamente o que é depressão. Depressão, Carol, é uma tristeza muito profunda, né, quando a pessoa entra numa tristeza muito profunda, causada por vários, tem vários fatores que podem causar essa tristeza muito profunda. E ela é conhecida como cárcere da alma, como se fosse uma prisão da alma. Andrew Solomon é um jornalista americano. Ele escreveu um livro muito conhecido no meio secular, O Demônio do Meio-Dia. Ele foi um livro considerado, assim, no meio secular, de altíssimo entendimento para esse assunto da depressão. E ele define a depressão como você engolir o seu próprio funeral duas vezes por dia. Olha o quão difícil, profundo, é uma palavra pequena, mas de uma pressão, né, de um valor muito grande na vida da pessoa. Eles falam que é uma doença da alma. Doença da alma. Ela adoece a alma e o corpo. E o corpo. Na maioria das vezes as doenças atingem somente o físico, né, a depressão ela atinge a alma e o físico. E a alma, né, quando ela não está bem, ela judia da gente, né, assim, ela maltrata mesmo, né, o físico, a nossa mente, né, a gente fica muito vulnerável. A depressão, ela é exatamente isso, né, quando ela chega no último grau, então, porque ela tem três tipos, né, tem três níveis. É a depressão leve, a moderada e a grave. A grave, então, a pessoa perde totalmente vontade de viver, sentido da vida, né, então, assim, atinge os níveis da vida da pessoa. Se é trabalho, família, todo mundo ali que está envolvido, está perto daquela pessoa, também sofre. Sofre, e sofre muito, porque às vezes, né, as próprias pessoas, né, os familiares, os amigos, chegam a ficar até sem ação, não sabem mais o que fazer. E quais são as principais causas da depressão? Quais são as causas da depressão? São vários. Ela pode ser biológica, falta química mesmo no organismo, mas pra... Então, você fala química, uma disfunção mesmo. Sim, uma disfunção, né, nos neurotransmissores, químico mesmo, e falta, né, serotonina, dopamina, que são os hormônios do prazer. Então, essa é uma das causas. Ela pode ser causada por um luto, né, uma separação, um divórcio, uma perda de um ente querido, uma perda de um emprego muito drástica, né, vem, assim, de uma forma que a pessoa não esperava. Ela pode acontecer depois de um parto, né, é muito comum em mulheres, pós-parto. E ele, por ela envolver muito os hormônios, atinge mais o nível, a faixa feminina. A feminina, né, na pós-parto. Os homens não têm depressão, mas as mulheres são mais atingidas, porque ela mexe muito com os hormônios. Ela é bem hormonal. Então, da minha segunda gestação, depois que eu tive minha menina, eu entrei num quadro, assim, leve, mas eu tive uma depressão pós-parto. É bem comum. Foi muito, muito difícil, muito difícil. Eu só chorava. Eu chorava o dia todo. Principalmente a partir do segundo parto. Às vezes acontece no primeiro parto, mas no segundo parto é bem comum uma depressão leve à moderada. Pode acontecer também o último nível, o grave, mas o mais comum é o leve à moderada. É, eu realmente passei sem o momento, não foi fácil, mas estamos aqui. E tem tratamento perto. Quais os tratamentos, né? Ainda nós estamos falando da parte da medicina mesmo, né? Sim. Olha, o tratamento, Carol, ele é um conjunto, né? Ele precisa ser com o psiquiatra, porque somente o psiquiatra pode, né, passar a medicação. Mas em conjunto com a psiquiatria, é muito importante que se vá ao psicólogo, que se faça uma terapia. Um acompanhamento. Um acompanhamento. Por quê? Na maioria das vezes o psiquiatra, ele vai tratar somente a consequência, né? Ele vai tratar os sintomas que aquela pessoa está sentindo. É, por exemplo, uma ansiedade muito grande, é uma falta de prazer, é uma falta de levantar da cama. Ele vai tratar o químico. O químico. Então ele não vai tratar a causa. E a terapia vai tratar a causa. O que que levou essa pessoa a chegar a esse nível? De ou sono demais, dormir demais, ou falta de sono? Ou o que que levou esse desânimo a essa falta de vontade, essa falta de esperança? O que que chegou a isso? E são sempre os extremos? Sim. Ou é um nível ou outro. Ou a pessoa emagrece demais, perde o apetite, ou ela engorda demais, porque tem-se um apetite demais. Igual você falou, ela dorme demais ou ela não dorme nada? Não dorme nada. São dois extremos, né? A depressão ela sempre leva a isso. E assim, tem muito a ver também com, às vezes, a parte genética da pessoa, tá? Todos nós temos gatilhos. Gatilhos. E pode ser genético. Pode ser genético. Então, alguma coisa no nosso dia a dia pode ativar. Pode ativar, né? Essa depressão. Alguma frustração, alguma coisa que a gente passa que ative, né? Isso. Esse gatilho. E peste, antes da gente encerrar o primeiro bloco, agora eu já quero entrar na parte cristã, na parte da palavra de Deus, o cristão e a depressão, né? E é possível que uma pessoa cristã genuína, né? Um cristão mesmo, né? Uma fé muito firme. Por isso que eu usei a palavra genuína. Sim. Um crente, né? Cheio do Espírito Santo, de Deus, possa enfrentar uma depressão? É possível sim, Carol. Porque ainda se tem o pensamento de que, principalmente no meio cristão, né? Não se entende muito a depressão como uma doença, né? Como você mesmo disse, sobre um cristão genuíno. É possível esse cristão genuíno ter um câncer, ter um problema renal, ter um problema de coração? É possível. Então, a depressão também, né? Assim como Jesus cura o câncer, cura um problema renal, ele cura também uma depressão. Mas é possível uma pessoa cristã genuína passar por uma depressão. E esse entendimento de que a depressão não poderia atingir os cristãos, vem devido a alguns autores cristãos, no início da década de 90, mais ou menos, meados da década de momento, escrever livros, né? E colocar a depressão. Um autor, T.L. Osborne, ele coloca que a depressão pode ser demoníaca. A gente ouve muito isso até hoje. Isso, até hoje. Mas falta de conhecimento. E a palavra de Deus nos diz que a gente ia errar muito por falta de conhecimento. De falta de conhecimento. De conhecimento. E um outro autor, J. Adams, também cristão, ele coloca a depressão como um pecado. Todos esses dois podem gerar depressão? Podem. Tanto o pecado, quanto pode ter uma possessão demoníaca. Mas não é só essas causas. É uma doença também. É uma doença também. Uma doença da alma, né? Que também atinge o físico, o biológico, uma disfunção. Sim, sim. Então, nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta, continuando a comentar, a falar sobre depressão. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta e vamos continuar aqui com a nossa irmã Pérsida, falando e tratando sobre esse assunto da depressão. Pérsida, a gente ouve muito depressão em adultos, né? Sim. E crianças? A depressão atinge crianças? Ou seja, atinge também todas as faixas etárias? Sim, atinge todas as faixas etárias. Crianças, adolescentes e classe social também. E classe social, né? Não é rico, não é pobre, não é preto, não é branco. Ninguém está livre dela. Então, ela atinge todas as faixas etárias e todas as classes sociais. Infelizmente, pela estatística da Organização Mundial da Saúde, é que hoje, nos nossos dias, 12% da população está depressiva. Isso é muito perto. É alto. É um nível muito alto. É altíssimo. Pérsida, agora, voltando um pouquinho lá, para a luz da palavra, a Bíblia, o que a Bíblia nos diz sobre depressão? Não existia essa palavra depressão, né? Isso é um termo mais moderno, mais atual. Mas a palavra de Deus nos dá informações sobre essas coisas, nos fala sobre isso, sobre as doenças da alma. E o que você nos diz disso? A palavra depressão, ela aparece mesmo no século XIX. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre tristeza. Que a depressão é o cárcere da alma, né? É uma tristeza muito profunda. E há vários textos na palavra de Deus que falam sobre essa tristeza profunda. Jesus mesmo se angustiou até a morte. Ele diz que antes dele ir para a cruz, suor sangue, né? Então, assim, nos Salmos 18, fala assim, Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Então, são vários textos na palavra de Deus que falam sobre uma tristeza profunda da pessoa querer a morte. Elias. Ah, Elias pede para o senhor recolhê-lo, né? Davi, quando passou por aquele problema com Batisseba, né? Ele, no Salmo 142, ele diz assim, Liberta-me da prisão. Então, a alma dele estava prisioneira, estava numa tristeza muito profunda. Que é a mesma, é os mesmos sintomas hoje da depressão. Não existia palavra, né? A palavra que existia na época que a Bíblia estava sendo escrita era melancolia. Que também é definição de depressão. É uma tristeza muito profunda. Muito profunda. Uma vontade de morrer, uma vontade, uma falta de esperança. A pessoa não enxerga uma saída. Ela não vê, assim, nada. É como se estivesse tudo preto, assim, na frente dela. Aquela luzinha no fim do túnel. Não existe. Ela não consegue enxergar. Então, a depressão, ela leva à morte, né? O último efeito dela é a morte. Ela é uma das maiores causas de suicídio. É a depressão. Se não for a maior, né? É. Uma das maiores. Não vou te afirmar, mas me parece que a principal causa de suicídio é a depressão. É muito grande. É muito grande e preocupante, né? Então, a igreja, né? A igreja de Cristo tem que tratar essa doença de forma muito séria e responsável, né? Sim. É preciso compreender que ela atinge os cristãos, não cristãos, mas que é a cura, a tratamento. A tratamento. A esperança. A palavra de Deus, como eu falei anteriormente, na verdade, você me perguntou quais as formas de tratamento, né? Eu esqueci de te falar sobre a terceira. A primeira é quimicamente, com psiquiatra, medicação. Segundo, terapêutico, né? E a fé. E a fé. A fé que traz esperança aos nossos corações, à nossa vida. A fé, ela também é uma forma de tratamento para a depressão. Inclusive, essa foi as três formas de tratamento que esse jornalista americano colocou em seu livro. Quais são as formas de tratamento? Psiquiatria, terapia e fé. A fé, né? A fé genuína mesmo, a fé. A fé genuína, ela é muito importante. E Deus nos ensina a lutar e a vencer? Sim, Ele nos ensina. A gente vê a luz da palavra de Deus, que Davi passou por, né? Não vou falar depressão, mas por uma tristeza muito profunda. Elias também, Jó também, mas todos eles saíram. Eles tiveram cárcere da alma, né? Mas eles saíram. Eles saíram. Pela palavra de Deus, buscando refúgio, buscando consolo, buscando alegria no Senhor, eles saíram desse cárcere. A sequência desse versículo do Salmo 142, Davi diz assim, Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então, ele pede socorro, ele grita por socorro, ele vai ao Senhor buscando esse auxílio, esse socorro para a sua alma. E ele busca, ele sabe a quem buscar, né? Esses homens que você citou da Bíblia, eles eram homens também de muita fé, né? Essa fé genuína, né? Ele sabia de onde vinha o socorro e a fortaleza deles. E o cristão também sabe, né? Sim. Não esquecendo também que Deus deixou a medicina, né? É, ele usa também a medicina como qualquer outra doença, né, Carol? Como qualquer outra doença. A gente vai procurar a medicina, mas não esquecendo em momento nenhum do Senhor. Até mesmo, qualquer que seja o outro problema que a gente tenha, a gente precisa orar, Senhor, para que aquelas pessoas que vão cuidar de nós estejam debaixo da direção de Deus. Se a gente vai passar por uma cirurgia, né, a gente ora, para que Deus, né... E isso é muito importante, tá, esse ponto que você tocou. Exato, né, aqueles homens que estão ali a serviço do Senhor, né? Então, na depressão é a mesma forma. Eu vou procurar a medicina, mas orando e pedindo a direção do Senhor. Para ser o profissional certo, adequado. Exatamente. Realmente é muito importante. E aqui nós temos outra pergunta, perda, foram muitas perguntas. Eu acho que não vou ter tempo de fazer todas, né? Esse assunto é muito abrangente. A depressão também desenvolve outras doenças, né, que depois nós podemos tratar em outro programa. Ela desenvolve outras doenças e vem também devido a outras doenças. Ela é também, ela vem também por comorbidades, né? Às vezes a pessoa tem um problema cardíaco ou fica internada por muito tempo, né? Então, pode desencadear também a depressão. A depressão. E ainda, né, tratando no sentido bíblico, qual a obra do Espírito Santo em nós nesse sentido? Né, o que o Espírito Santo faz em nós nesse sentido? Eu creio, Carol, que ele trabalha essa questão da esperança, de trazer esperança. Porque a depressão, um dos sintomas da depressão é tirar a alegria, o prazer, coisas que você sente prazer normalmente, lhe traria muito prazer, a depressão tira essa alegria, esse prazer, né? Então, eu creio que a obra do Espírito Santo é trazer esperança. É a gente crer e confiar que isso vai passar. Nós estamos, né, passando por um momento difícil, por uma situação difícil, mas isso vai passar. Ele renova, ele renova em nós a esperança, a alegria, e a gente continuar firme ali, confiando que o Senhor, no tempo certo, vai nos trazer o socorro e o alívio pra essa situação tão difícil. Porque nós estamos firmados na rocha, né? Na rocha, que é Cristo Jesus. Então, evangelho, mas psicologia. Pode andar juntinhos. Podem, devem. E devem. Assim como qualquer área da medicina, né? É, devem andar juntinhos e podem andar juntinhos. A medicina, ela não, ela vem, né, confirmando a palavra de Deus, ela não vem desfazendo a palavra de Deus. Né? Então, ela anda junto com a palavra de Deus. É lógico que a gente vai achar, né? Que às vezes, né? Pessoas, né, cientistas, que vai querer desfazer da palavra de Deus. Mas se você é um cristão, você sempre vai encontrar respaldo na palavra de Deus, né? Na verdade, a palavra de Deus, ela vem primeiro que a medicina, né? Sim. Sempre, né? Sempre. Ela vem primeiro, então, ela pode andar juntinho, deve andar juntinho. Ela é viva, né? Ela é viva e é ficada. E eu acho assim, eu não posso afirmar, mas eu acho que a gente encontra, né? Resposta, eu acho que a gente encontra a resposta pra tudo, na palavra de Deus. Eu vou afirmar, é pra tudo. É pra tudo. Podemos afirmar isso, sim. Podemos afirmar isso, com certeza, Carol. Ela é o manual. É o nosso manual de vida, pra tudo, nós encontramos. E ela é atemporal, né? Atemporal. É o manual do nosso fabricante, né? Sim. Lógico. Tudo na vida tem o manual. Tem o manual. Então, quem fabricou também, deixou o manual. Deixou o manual. O manual. E deixou o manual totalmente atual, né? Sim. Ele nunca fica defasado, é impressionante, né? Ela é nova, ela é viva. Ela é eficaz. Ela corta a gente também, né? Sim. Vai lá e não... Aqui, parece que não vai dar tempo, assim. Nós vamos ter outras oportunidades pra gente conversar sobre vários outros assuntos. Quero te agradecer a sua participação. Eu te agradeço. E te convidar pra voltar outras vezes. E pra vocês que nos assistem, fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Se vocês quiserem conversar com a persa, saber mais alguma coisa, podem, né, escrever pra gente nas nossas redes sociais, ligar. Todos os contatos vão estar escritos aqui na tela. As nossas redes sociais. Se inscreve no canal pra vocês receberem as ativações. E receber de primeira mão. Toda segunda a sexta nós vamos ter novidades. Então, nós estamos aqui. A Igreja de Cristo está aqui pra atender todos. Tem resposta, né? A Palavra de Deus tem resposta pra tudo. E sempre há esperança em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo. Uma verdadeira história de fé. Renúncia. Desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo. Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um quadro do nosso programa ADEC TV. O Viva Voz, nossa revista eletrônica. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. E hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre um dos trabalhos sociais da igreja. Que é o Recanto dos Idosos, pastor Geraldo Salles. E para a gente conhecer um pouquinho lá desse Recanto dos Idosos, está aqui conosco a irmã Bethânia Coelho. Tudo bem, Bethânia? Tudo joia. Prazer ter você aqui no Viva Voz. Seja bem-vinda. O Recanto dos Idosos, o pastor Geraldo Salles, é um dos trabalhos sociais. Aqui da Assembleia de Deus Caratinga. E você está há quanto tempo à frente desse trabalho? À frente lá do Recanto? Tem mais ou menos uns 13 anos que eu estou ali. Aquilo ali virou minha família. É muito amor, é uma causa muito nobre. Mas assim, na direção mesmo, tem uns seis anos. Seis anos que você está na direção. Bethânia, nós sabemos que lá tem vários assistidos. São mais de 50 assistidos. Isso. E conta também com uma equipe de profissionais. Tanto de enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. É um trabalho de muita responsabilidade. É bastante. Porque assim, a gente está cuidando de vidas, né? Então, a gente tem que ter aquela... Já é uma idade assim, já avançada. Geralmente, a idade do idoso já é uma fragilidade, né? Acima de 60 anos só que pode entrar na instituição. E assim, já é uma fragilidade a vida dele. Já é um rompimento, assim, entre aspas, com a família, né? Porque a gente acaba virando a família deles. É verdade. Então, tem que ser muito amor envolvido, muito carinho, muita atenção. Tem que ter muito amor mesmo, né? É. E assim, a gente fica... é gratificante o trabalho. Conta para o pessoal que está nos assistindo. Qual é a história, resumidamente, qual é a história do recanto lá dos idosos, pastor Geraldo Salles? Qual é a história e por que o nome, né? Pastor Geraldo Salles. O pastor Geraldo Salles é um pastor que antecedeu ao pastoari, né? E um pastor muito bom, abençoado, que deixou uma marca nesse campo, né? E aí, a gente quis fazer essa homenagem para ele, colocando o nome dele no recanto. E assim, surgiu com a ideia da irmã Zezé, que viu que tinha um terreno, já tinha algumas famílias lá. Aí, ela sentiu que Deus estava chamando ela para essa obra, essa obra social. Lá naquele lado? Lá no mesmo lugar, com as famílias que moravam lá. Aí, ela convidou o pastor Toninho, né? O Vindilino. E os dois engajaram bem nessa obra e foi formando a estrutura, né? Boa e a documentação e acabou virando uma ILPI, né? Que é uma instituição de longa permanência para idosos. Hoje, o nome certo é... É, porque hoje a gente pode falar ILPI, né? Asilo não existe mais. Asilo não existe mais, né? Então, é instituição de longa permanência para idosos. Quantos que são os assistidos? Eu falei que são mais de 50. Há um limite? Até quantos vocês recebem? A gente tem capacidade para abrigar uns 57, 58. 57. E hoje temos quantos? Hoje, a gente está com 56. Pessoal, agora a gente vai rodar um vídeo, a gente vai mostrar um pouquinho como que funciona, como são as instalações, o dia a dia lá do Recanto dos Idosos. Vamos assistir o vídeo. Já, já nós voltamos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto